E eu vi aqui, você foi muito claro, você mora numa propriedade que não é sua, mas você mora há muitos anos. Essa propriedade, quando você tem requisitos, como a posse, quando você tem a posse emancipacífica, o que é a posse? A posse é você morar no local, ou você trabalhar no local, ou ainda você tomar conta. A posse para efeitos no direito é você morar, você alugar, emprestar, ou você tomar conta. Quando eu falo da posse, você, pelo que você me explicou lá, você tem a posse direta, você mora no local, então você tem a posse direta, você poderia ter outras espécies de posse. Você tem o segundo requisito também. O segundo requisito é a posse emancipacífica. Você tem. O que é a posse emancipacífica? Ninguém bateu aí na tua porta pedindo para você sair, fazendo uma ação judicial, algo nesse sentido. Uma ação de reintegração de posse. Pode até ter incomodado, mas ninguém efetivou uma ação na justiça. Pode ter que surgir palavras, mas ninguém entrou com a ação. Depois, esse período que você está aí, não daqui para frente, que pode surgir, pode ser que tenha surgido, mas esse período que você ficou aí, a sua posse é boa, uma posse, ela emancipacífica, e a sua posse tem ânimos domine. O que é ânimos domine? Você tem a alma de dono. Você se sente dono. Você está no imóvel, mas você se sente dono. Você compra uma tinta, você compra uma fechadura, você compra um cadeado. Você está investindo o tempo todo. Está fazendo benfeitorias o tempo todo. Seja simples ou não, é benfeitoria. E a gente só investe e faz benfeitoria quando a gente sente que é dono. Quando a gente tem a alma de dono, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo você está nesse imóvel? Nossa, 1998! Está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? E aí E aí E aí E aí E aí Então, o seu pai, ele sempre morou aí, e ele se aposentou com o endereço daí, a água talvez esteja no nome dele, a água, a luz, eu não sei se é poço ateresiano, às vezes é poço ateresiano. A água talvez esteja no nome dele, 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 a gente acha que para provar a posse é só conta de água, conta de luz, IPTU, ITR, quando o imóvel é rural, mas não, fotos, o que você me mostrou, um auxílio emergencial, um auxílio da prefeitura, uma nota fiscal. Ah, que legal. 79. 79. Dá para ver, dá para ver. Me fala uma coisa, esse imóvel é rural, ele é ITR, né? Não é rural. E aí, deixa eu ver. Então, eu vou me ver. E aí, Obrigado. Entendi. Agora, hoje, qual que é a sua situação aí? Você mora com a sua família, com filhos, com a esposa? Você mora com a sua mãe e com seus irmãos? Legal, bacana. Parabéns. Eu vejo que você é uma pessoa do bem. Parabéns, viu? Pela pessoa que você é. Eu vejo que você é muito educado, cabeça boa. Parabéns, viu? Pelo ser humano que você é. Te desejo muita saúde, muita paz, tá bom? Na tua vida. Muita luz, viu? Muita luz no fundo do meu coração. Eu imagino que essa propriedade rural, ela seja assim, ó. Mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma folha de sulfite. Então é a área rural inteira. Eu vi, eu vi. Você fez um bata de... Eu vi. Eu vi o desenho, a planta que você mandou. Muito legal. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Você que fez... Ó, você que fez esse desenho. Se você não é bom, imagine eu, então. Você é praticamente um topógrafo, viu? Tá bom, a planta é bem feita, viu? Você tá falando da onde? É da Bahia? Paraíba, que legal. Você mora num lugar gostoso, né? Paraíba é um lugar bonito, né? Tem umas regiões bonitas aí, né? Lugar bom de viver, não é? Imagino que seja, né? O que é? Ah, tá. Tá. Olha que legal. Você tem alguma coisa aí? Você tem cavalo, essas coisas aí, ou não? Não, não. É mais plantação mesmo. Entendi, entendi. Entendi. Legal. Entendi. Que legal, que legal. Mesmo você morando em uma propriedade que não era considerada a sua, você consegue passar ela para o teu nome, viu? Você consegue sim. Você consegue porque você tem todos os requisitos, todos os pressupostos. Posse, vance pacífica, animus dome, posse exclusiva. Você cumpre a função social da propriedade. Pelo que nós conversamos aqui, bastante informações importantes, relevantes, você pode fazer aí um uso campeão. Uso campeão. O que que você tem que fazer para ganhar esse uso campeão com facilidade? É, você vai ter que... Tá cortando? Você pode fazer o uso campeão aí. Uso campeão. Você pode fazer. Uso campeão. O ideal é você fazer uma topograf... Deixa eu ver. Estou escutando. Estou escutando você.